O programa multimídia 38ª vaquejada em Caririassu. Caririassu, 136 anos, isso mesmo, cobertura do programa multimídia. E ao meu lado, Marcos Leite, ele que é da Casa Civil aqui em Caririassu. Marquinhos, é um prazer tê-lo multimídia. Caririassu tá em festa, né Marquinhos? Tudo bem? Tudo bem. Caririassu faz aniversário e quem ganha um presente é a população. Uma festa tão bonita, uma festa maravilhosa, uma festa de paz, que a gente acumula a festa de gado com a festa do forró, que é o que a população do Nordeste mais gosta. E já virou uma tradição não só no Cariri, mas eu acho que estadual, né Marquinhos? A gente vê vaqueiros aí de várias regiões do Ceará. Sem dúvida. Nós estamos aí com 136 anos de emancipação política. A 38ª vaquejada é uma vaquejada muito antiga, são 38 anos de história, de paz, de humildade, de amor, de trabalho. E aqui junto com o nosso secretário de administração, Aloysio Menezes, que é o coordenador-geral da parte da vaquejada, tá aqui a Brilhantano fazendo nossa 8ª vaquejada, se Deus quiser, com muita paz. Maravilha Marquinhos. E também aqui a gente vê, eu que já tenho acompanhado há alguns anos a festa do município, cada ano a cidade tá mais bonita, não é Marquinhos? É, graças a Deus. Fruto de muita dedicação, muito trabalho, um trabalho sério, um trabalho que a pessoa acorda cedo, dorme tarde. Mas assim, não tem nada melhor do que você ser reconhecido. E graças a Deus a população reconhece. É muito bonito, as pessoas passam e dizem, rapaz, quem foi Caririassu há 8 anos atrás e quem é hoje? O que é que tá acontecendo? Que revolução é essa nesse município? Diga, rapaz, o nome disso não é mais nada. O nome disso chama-se Edmilson Leite, sinônimo de trabalho. É isso mesmo. E eu tava falando com o Edmilson Leite, que também uma grande obra que ele fez aqui foi elevar a autoestima da população, não é Marquinhos? Porque hoje a população gosta mais de Caririassu. Acho que o Cariri gosta mais de Caririassu. Quando a gente assumiu o município de Caririassu, nossa vaquejada não tinha a mínima de credibilidade. Os vaqueiros não compareciam. A festa era numa churrascariazinha bem pequenininha aqui atrás. Hoje nós temos dois palcos simultâneos. Nós temos o trio elétrico da Ipioca fazendo música pra vaqueirama. Enfim, nós transformamos uma festa que era de cunho municipalista pra uma festa tradicional, quase a cunho de nordeste. Tal qual nós já estamos aí no município em relação a quem foi as festas de Caririassu. A gente nunca vai esquecer de uma festa que a gente fez aqui, que foi o avião de forró, a festa do milho. Que festa maravilhosa. Mal saímos dela, entramos na festa de São Pedro, mais dez noites de festa. E um mês depois estamos aqui na vaquejada de Caririassu. Isso tudo traz divisas pro município. A gente vê aí tantos comerciantes, não é? Vendendo, ganhando com isso. A cidade toda ganha. Não. Sem dúvida alguma, Marcelo. Graças a Deus, é fruto de trabalho. O povo reconhece. Não existe nada melhor, mais bonito do que o reconhecimento da população. Tá aí. Quantos empregos não são gerados direto e indiretamente? A população vem, coloca sua barraquinha, a barraquinha de cachorro quente, a seu joguinho. Graças a Deus, é muito bom, é muito bonito, é muito gratificante. Você nota a cara de felicidade da população. É muito bom. Maravilha. A gente quer agradecer o convite de vocês pra gente estar aqui também, neste evento maravilhoso, mais um ano. Marcelo, dos meios de comunicação da região do Caribe, do Ceará, eu não considero você como um repórter, um jornalista. Eu considero você como um membro da nossa família ali. Um irmão, você chega aqui, as portas são abertas, você deixa a gente à vontade. Todo mundo pergunta por que tu só fala pro multimídia. Eu digo, é porque é o único que eu me sinto à vontade pra falar. Mas essa parte, todo mundo chega, rapaz, não sei o que eu digo. Eu gosto de falar pro multimídia porque eu tô ali como se eu estivesse em casa, como se eu estivesse na minha casa. E eu adoro. Não é à toa que esse menino tem crescido tanto. E agora com o advento desse aumento do shopping, eu não sei como é que ele tá fazendo. Porque tanta loja passa a partir da cobertura, com certeza, não tenho nem dúvida. Amigo, obrigado, parabéns, sucesso. E vamos festejar. Se Deus quiser, Nossa Senhora do Carmo abençoe todo mundo. Felicidade. Maravilha. Fique ligadinho, programa multimídia, caderninha sua e festa pra você aqui no Multimídia. Música Música Você pegou o pezado quando a gente vê O meu coração vai te ensinar Quando eu tinha que fosse voltar Por quê? Você quis fazer uma companhia E me encerra só com solidão Por quê? Você se intrigou na hora do exército Eu só gosto a vida que eu sinto Tão fora de mim, doce e meu amor Louca de paixão, fora da razão E eu assumo Faz que se desabas, é que tem um tapão Esse que me gosta é igual a você Quando me dá essa paz, eu não consigo esconder Eu só me refiro mais que você Você ganhou perto de uma gente, né? Você ganhou perto de uma menina, né? Você ganhou perto de uma menina, né? Você ganhou perto de uma menina com dor, meu amor de Deus Pra te esperar, até o dia que você voltar Você vê como minha dor, eu sei, que é o erro Só que eu vou ver Uma coisa que você falou Só que eu pensei numa tela do muito sentido Eu acho que eu samoo a minha vida Eu acho que daqui a mim virou de novo Eu sou eu coloquei Tu me deu embora, que eu não posso dar Gvero? E do resto da conversa Eu não vou ver as músicas E é muito mais Quando eu sei que o sucesso Mocem vamos lá Me dá pra dar pra mim Pra lugares no mundo Não há prazer Se eu não tô rolando Pra você não me dá prazer E o negócio é o seguinte Vou dar certo uma pergunta Se você não sabe, amiga Tem alguém apaixonado aí? Por que eu quero ver Como é o que eu tô nos últimos, eu sigo com o que eu Uau! O que eu tô indo pra cá? Pega-se, ó! Na praia Na praia Na praia Com tantas estrelas e na rua Na rica É o ritmo de você 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 Na nossa ração Vai! Vai! É o ritmo de você Aos corações da ração da luz Tchau! Meu amor Não me deixa vir Com um amor Vou te pagar pra mim Minha vida sem você Não tem pra nenhum valor Nada vai me dar prazer Se não tivesse falta o seu amor Meu coração Sempre é tão feliz Diz que pode ter paixão Mas não quer ninguém Será que eu sempre quis Isso Fica perto de você No meu sonho de ser feliz Será que eu sempre quis E a luz fora de carinha e assustão Essa voz sempre é da santinha assim Vá! Eu sou só pra lá Como é que é? No meu sonho de ser feliz E na lua Na lua E na lua É do rindo De você no canto E na lua E na lua Nós dois Sobre o quadro E na lua Na lua E na lua É do rindo De você no canto E na lua E na lua E na lua E na lua Para o marquinhos Para o marquinhos Senhor, para o estresse